E com JJ e WFIV, roubam a cena entre as equipes no Rio Sumer Open de Jiu-Jitsu no último fim de semana, 12 e 13 de fevereiro. O velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, recebeu o Rio Sumer Open, segunda etapa do circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu na temporada 2021-22. O evento da FJJD Rio foi um verdadeiro sucesso, reunindo as principais equipes do país. Nas disputas do Mirim ao Infanto Juvenil, quem brilhou foi a Icon JJ, campeã por equipes com 19 medalhas de ouro, 10 de prata e 15 de bronze. Na sequência, vieram WFIV, Infigit, Atos e Gteon, respectivamente. A Icon JJ cumpriu a sua palavra de vir com tudo entre as crianças, venceu e teve novamente o Javi Belo como principal destaque. Ele foi campeão do ranking na última temporada, ganhou a passagem para o Pan Kids e, nesta temporada, venceu as duas etapas que aconteceram até agora, dando um som no Rio Sumer Open, disse Rogério Gavaza, presidente da FJJD Rio, sobre o jovem Faixa Cinza, que compete no Mirim. Com o resultado positivo entre as crianças, a Icon JJ já está se reunindo, para entrar forte no Juvenil, Adulto e Master, em busca de levar o título geral por equipes no fim da temporada, completou. Para chegar no topo, porém, a Icon JJ terá que desbancar a WFIV, grande campeã da última temporada no geral. No Rio Sumer Open, a equipe garantiu o primeiro lugar no Juvenil, Adulto e Master com 32 medalhas de ouro, 24 pratas e 22 bronzes. O destaque da WFIV foi o Faixa Preta Marco Vasconcelos, o Marcão, ouro duplo no Master 3. Completaram o top 5 Aghtem, Infigit, Nova União e Gracie Barra. Já no Adulto Faixa Preta, entre os homens, Ledison Souto, Vento Sul JJ e Marlon Ferreira, Uftem, venceram os absolutos Leve e Pesado, respectivamente, além das suas respectivas de peso. No feminino, Milena Carneiro, da Nova União, se sobressaiu no Rio Sumer Open de Jiu-Jitsu. Resultados por equipe. Mirim é um Infanto Juvenil, até 15 anos, 1 Icon JJ, 2 WFIV, 3 Infigit, 4 Atos JJ, 5 Uftem Juvenil, Adulto, Master, 1 WFIV, 2 Uftem, 3 Infigit, 4 Nova União, 5 Gracie Barra Mais, como eram os penicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais centenas de pássaros mortos, caem de repente do céu no México mais vendedores do Mercadão de São Paulo, ameaçam clientes com o golpe da fruta mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa, para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Iquiteossauro monstro, é descoberto na Colômbia mais, um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais, foram os carros mais roubados em São Paulo em 2021 mais Expedição, identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos da América Alerta. Nunca lave carne de frango crua.